Beleza, rapaziada, eu vou ter que ir lá pro planeta Terra, porque hoje eu vou criar a transformação mais forte de todo o Dragon Block. E pra isso eu preciso tá aqui no planeta Terra. Bom, vamos lá, fazer mais uma missão e... Ué, não tem ninguém aqui. Ai, meu Deus. Tenho certeza que eu tenho que tá aqui nesse bioma. Aê! Vou lutar mais uma vez contra os soldados do Frieza. Cara, eu acho que eu não vou precisar me transformar. Então, bora lá, veinhinhos. Ai, meu Deus, é o Crazy Solador derrotando todo mundo no hit kill. Nossa, é literalmente um tapa. Eu acho que eu tô virando um homem de um soco só. Esse cara não tem louça pra lavar, não? Ok, agora já é uma missão muito mais difícil. No Kaioken, o meu Battle Power é de 48 mil. E no Super Saiyajin é só 25 mil. Porque eu só tenho a primeira forma. Então, pra fazer essa missão, eu acho que vai compensar mais eu fazer ela no Kaioken. Já que no Kaioken eu sou muito mais poderoso. Então, eu vou fazer essa missão aqui no Kaioken. Venha! Tá, vou focar em um primeiro e depois eu foco em outro. Tá, tem que tomar cuidado, porque eles são muito poderosos. Cara, eu vou ter que milpar tudo no STR de novo. Tá, agora eu já tô tirando muito dano do Frieza. Então, toma Frieza. Então, toma Frieza. Toma Frieza. Tá, o Frieza tá quase indo de ralo. Beleza, o Frieza já foi. Agora só falta o pai dele. Rapaziada, só agora que eu percebi que eu tô com muito pesos no meu corpo. Muito peso mesmo, meu Deus. Vamos ver o meu dano agora. Nossa, meu dano melhorou muito. Agora vai ser bem mais rápido pra eu derrotar o pai do Frieza. Tipo, mais rápido do que foi o Frieza. Toma, 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 toma. Tá, o Rei Code tá quase indo também. Já era, moleque. Derrotei os dois sem dificuldade alguma. Só que eu acho que eu vou lá no Kami Samar pra pegar mais semente dos deuses e esquentar minha carne. Até porque eu só tenho uma semente dos deuses e só 12 carnes. Eu vou deixar minhas carnes aqui esquentando. E vou subir lá pra pegar a semente dos deuses. E aí, gato? Tem uma semente aí pra mim, não? Aí, ganhei minha semente dos deuses. Bora voltar lá e pegar meu alimento agora. Beleza. Peguei minhas carnes. Agora já era. Vamos completar a missão. A missão do Frieza me deu muito TP. Então eu vou ter que usar esse TP com responsabilidade. Pra isso, eu vou aumentar o meu Mindy e vou comprar dois Kaioken. E a próxima missão é fácil. É só eu me transformar em um Super Saiyajin. Já era a missão completa. E antes de tudo, eu vou dividir esse meu TP. Eu vou colocar 100 Mindy e upar minhas habilidades. Por minha defesa, meu Kaioken e upar essas coisinhas básicas. Vamos ver o que o velho tem pra falar comigo. Pô, não entendi nada, mas já completou a missão. Foi difícil, mas eu finalmente achei esse bioma. Bom, já tem que lutar contra alguns androids. Então é bom eu ativar meu Kaioken. Agora meu Battle Power quase 70 mil. Tá, eu acho que eles não vão aguentar não. Meu Deus, é muito dano. Eu dou muito dano neles. Eles também não me dão muito dano não, mas eles têm muita vida. Beleza, vai em um. Tá, um já era. Só falta o outro. E sobrou um mais fraquinho. GG. Ai, meu Deus, não enxergo nada. Tá quase indo. E já era. Mais uma missão completa. Mais uma missão completa. Sai, aranha. Tá, agora é um androide 17 e 18. Já é muito difícil. E meu TP não tá aquelas coisas. Então eu vou ter que distribuir bem. Eu vou upar meu Kaioken pro último. E vou distribuir meus TP agora. Bom, ficou desse jeito. Com o Kaioken, o meu Battle Power fica a 74 mil. Acho que tá razoável. Pra eu completar essa missão, eu tenho que ir pra sala do templo agora. Então é bem fácil. Ai, meu Deus, o que você tá fazendo aqui? Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Sai daqui. Sai daqui o quê? Mano, eu cheguei aqui agora. Mas você tá me seguindo, cara? Não, eu tô indo pra sala do templo. Fazer o quê? Pra completar minha missão. Ah, você tá aqui em missão? Eu tô nos androides. Cara, é. Você já é o por mais que eu, mas beleza. Você tá em qual? Não interessa, Sai Dino. Não interessa. Tá bom, mas qual seu Battle Power na base? Base, base? Uhum. Cara, olha só. Eu não peguei nada pro meu aqui, mas eu acho que eu estimo que seria só 100 mil, por aí. 100 mil na base? Não, 100 mil não. Ah, eu vou acelerar. 50 mil. Na base? Sim. Tá forte, hein, veinho? Na base você é mais forte que eu. Então. E cara, vem cá, vai me ser aqui, Abidão. E o seu máximo? Você é quanto de força? Meu máximo? O cara tá sem nenhuma comida aqui, senão eu te mostraria. Ah, então beleza. Então eu vou completar minha missão. Você quer falar mais alguma coisa aí comigo? Caraca, mas é o seguinte, eu não sou muito orgulhoso, mas eu quero te mostrar uma coisinha que vai te deixar com muito medo. Por quê? Me siga cá, me siga. Por quê? Você não pode mostrar aqui não? Não, aqui é Cifzone. O que tem a ver? Relaxa, eu não vou te matar não. Não fica com medo não. Eu sei que você é fraco, eu não vou te matar. Vai, desce aí. Vai, mostra aí sua habilidade. Olha pra mim. Tá olhando. Você faz atenção um pouquinho. Aí, perfeito. Tá olhando? Tá olhando, mostra aí. Se liga. Ah! Do Medita isso daí? Exato. Que da hora. Esse todo o mar é gigante. Ô, Quesy, vem cá. Vem cá, não, perto de mim. Vem cá, dá um abraço. Não, não, sai pra mim. Bom, só sua vida aí, meu Deus. Tá, vou fazer minhas coisas. É, vou fazer minhas coisas, que você é muito doidinho. Vai lá, ô, saia de inútil. Meu Deus, que cara estranho. É, era completar minha missão. E GG. Tá, vou lutar só contra 18. Então é mais fácil do que C2. Tá, e eu dou muito dano. 17 mil de damage. Vai que você já tá quase indo, sai daqui. E já era. Foi de base. GG, moleque. Vamos ver o TP. Nossa Senhora, meu Deus. Já até sei no que upar. Eu vou upar index e com, pra ter força e estamina. Pronto, agora eu tô muito forte. E antes de fazer a próxima missão, eu vou atrás de comida. Agora que eu tenho muita comida, bora pra mais uma missão. Cara, já é o céu. Eu vou ter que vir muito preparado. Então toma, céu. Meu Deus, ele toma muito dano. Ele toma 20 mil de dano. Nossa, o céu é muito difícil, galera. Ele floda muito ataque, mano. Mas ele já tá quase indo também. Já era. Cara, o que eu percebi é que essa carne aqui de vaca é horrível. Eu tenho que pegar de dinossauro pra compensar. Uh, ó o que eu achei. GG, eu queria ter alguma coisa. Vamos ver. Nada. Aqui, nada também. Nossa, nada. Ai, meu Deus. Vamos ver o TP do céu e... Meu Deus. Cara, contra o céu foi muito difícil. Então eu percebi uma coisa. Pra eu vencer os próximos, eu vou ter que fazer a transformação mais forte do Dragon Block C. Sim, eu vou ter que criar ela. Pra criar essa transformação é fácil. Eu coloco 100 em Mind. Ou pro minha super forma até o 3. Na real não, é mais. É até o 5. Porque a minha super forma até o 5, eu consegui liberar a transformação do Super Saiyajin 2. E meu Battle Power já fica 88 mil. Ou seja, eu já tô muito forte. Porém, eu consigo ficar mais forte ainda. Se eu mesclar o Super Saiyajin com o Kaioken, eu fico com 480 mil de Battle Power. Muito forte. Mas a minha estamina vai embora muito rápido. Dura pouco tempo. Então eu tenho que aumentar o meu KOM e também o meu SPI. Desse jeito eu consigo tancar por um tempo. Então pra fazer as próximas missões, eu vou mesclar o Super Saiyajin 2 com o Kaioken aumentado 4 vezes. Eu acho que assim eu já fico muito forte. E a próxima missão é derrotar os dois. Eu acho que vai ser meio fácil. Vamos ver. Nossa, eu dou muito dano, galera. É muito dano que eu dou. Nossa, olha o meu poder máximo. Olha o dano que eu arranco do Cafajeste. Menos 1. Já era. Menos 2. Cara, com certeza sou a pessoa mais forte do mundo. Meu Deus. Eu vou ter que lutar contra o Cell mais uma vez. Achei que tinha sido no Hit Kill. Meu Deus. Cara, mas ele toma muito dano. Olha isso. Eita, ele se transformou. Meu Deus. Tá, agora é porrada. Agora é porrada. Super Saiyajin 2 com o Kaioken versus o Cell Perfeito. Tá, usei uma sem zumbi só pra acabar com ele o mais rápido possível. Nossa, ele é muito forte, galera. Ele é muito forte. Nossa, já era. Acabei com ele. Bom, ele é perfeito. Mas o Crazy 1007 é mais. Tá, agora eu vou ter que lutar contra esses vermezinhos que morrem tudo em um Hit. Já era. Cara, olha o meu TP. Vou acumular tudo. Contra esse Cell eu vou ter que usar meu poder máximo. Quase 500 mil de Battle Power. Vamos. Tá, esse daqui tanca. Esse daqui tanca. Eu acho que eu vou ter que me upar mais esse pá. Nossa, mas esse daqui tanca muito. Toma. Nossa, ele se transformou. Eu vou ter que comer. Nossa senhora. Socorro. Nossa, tive que comer muita carne pra sair vivo. Já era. Cara, eu mandei o Cell pro Cell. Na real, acho que ele não foi pro Cell não, porque ele não é um bom garoto. É, rapaziada. Foi desse jeito que eu me tornei o homem mais forte do mundo e criei a transformação mais forte do Dragon Block. Eu vou ter que comer.